O que eu mais prezo na vida? Família, em primeiro lugar Deus, família, amigos, fidelidade e gratidão. Quando você é grato, tudo acontece, pode ter certeza. A gratidão leva você para lugares que você nem imagina. Então seja sempre grato, e eu tento sempre ser grato. A vida me ensinou, dependendo de todo mundo, me ensinou ser grato. Coisas pequenas, como subir na cama, tomar um banho, vestir uma roupa, até me sentar. Eu dependo de minha esposa. Então, ser grato é o mínimo, né? Que eu tenho que ser sempre. Para agradecer o que ela e todos fazem por mim. Mas antes de eu falar o porquê eu estou falando isso, eu quero tocar no assunto. Pela última vez. Já toquei em outros vídeos, já está chato para quem ouve e para mim que fala. Algumas pessoas vêm aqui no meu canal da gente, que é meu e seu, reclamar a falta de atenção que alguns youtubers têm. E não dá coraçãozinho, e não dá coraçãozinho, e não responder. E as pessoas vêm, fulano não responde, vêm, beltrane nem um coraçãozinho dá. Eu vou te perguntar pela última vez. Se você está lá no canal onde você não é respondido, onde você não é notado ou notada, onde você não tem uma atenção, do YouTube, onde você está visualizando, dando like, comentando, compartilhando, eu quero te perguntar, olhando nos teus olhos, o que você está fazendo lá? Em, o que é que você está fazendo lá? Porque eu só vou onde eu sou bem recebido, e se as pessoas não me notam, eu não apareço mais. Não que eu queira ser o centro das atenções, mas é o mínimo, pelo menos um coraçãozinho, para dizer, eu li tua mensagem. Porque vocês não são robôs, vocês são seres humanos, e muito útil para nós. Porque sem teu comentário, sem teu like, sem a tua visualização, nós aqui não somos nada. Eu te pergunto mais uma vez, o que você está fazendo lá? Ajudando eles a ganhar dinheiro? Ficando cada dia mais estibado, bom de bolsa? E nem dizer obrigado em um comentário? Nenhum coraçãozinho para dizer, gratidão, eu li tua mensagem. Repense, se vale a pena vocês, fazer isso. Tem muitos canais que não estão nem aí com vocês. É, não estão nem aí com vocês. Porque o que eles querem é ganhar dinheiro. Só isso. Mas vocês, mesmo assim, estão lá, dando visualização, comentando, compartilhando. Depois vem para aqui, Vânio, Vânio, Vânio. Mas Vânio responde, né? Críticas, elogios, comentários maldosos. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu valorizo você. Eu valorizo seu tempo. Eu dou valor ao que vocês fazem por mim. E eu tenho convicção e certeza. Se vocês não estiverem aqui, o meu canal, que é nosso, eu vou parar. Porque vocês são a chave principal daqui. Entendeu? Então, pense nisso. Não seja robô. Não seja boba ou bobo. Não seja manipulado por pessoas que só querem ganhar dinheiro e não dar nenhum mínimo de atenção a vocês. Certo? E por que eu estou falando em gratidão? O porquê a gratidão é importante. Ajudar pessoas filmando é fácil. É fácil. Até para você sair de bolso sabaritano, que sou bonzinho, sou ação social, sou anjos. Mas você ajudar alguém no anonimato, na surdina, sem ninguém saber, é poucos que faz. Eu quero agradecer ao Cleberson, canal Reforma aqui. Eu estava numa situação difícil. Procurei ele no Instagram e ele não pensou duas vezes. Ele me ajudou. Não filmou, não pediu vídeo meu falando o que eu recebi. Não, nada, nada. Só disse, está aqui e que Deus abençoe. Isso mesmo. Isso mesmo. Cleberson, reforma aqui. Meu agradecimento. Porque ajudar as pessoas, filmando, mostrando, todo mundo faz. E além do mais, com dinheiro de doadores. Mas eu quero ver o que você fez do seu próprio bolso. Sem pedir para mim fazer vídeo. Sem pedir para mim fazer nada. Só disse, Vânio, espero que te ajude. E me ajudou, meu amigo. Me ajudou. Me ajudou. Você não sabe o quanto. Eu estava num momento bem difícil e necessitado. Oxê, Vânio, você disse que não pede nada a ninguém. Eu não boto pix. Eu não choro. Eu não lamento. Eu não reclamo a Deus da minha vida. Mas nesse dia, só Deus sabe eu e minha família como eu estava. Eu pensei e vi ele online, no Instagram. E disse, Cleberson, pode me ajudar. Ele não pensou duas vezes. Vânio, tal dia me procure. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou procurar uma pessoa que não me deve? Eu pensando. Mas no dia que ele me disse, eu disse, falei, Cleberson, estou aqui. Você me mandou lembrar. Ele não demorou dez minutos e ele mandou. Aquilo que ele prometeu. E eu fiquei feliz, grato. E de lá para cá eu disse, eu vou gravar um vídeo. Mas só que eu disse, meu Deus, e se ele não gostar? Só que o meu coração pedia para me gravar. Para dizer, canal Reforma aqui. Meu agradecimento. Cleberson, que Deus te abençoe. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida. Que nunca falte nada na saúde, na prosperidade. Nada, nada na tua vida. Porque você, sim, é uma pessoa de bem. Uma pessoa de verdade. Uma pessoa que não pensa duas vezes em ajudar alguém que precisa. Não estou dizendo que os outros canais não fazem isso, até porque eu não sei dos outros. Eu estou falando de você, que me serviu, que me ajudou no momento mais difícil. E olha que eu já procurei outros canais. Não vou citar nome. Nem leu. Nem leu. Nem sequer visualizou. E quando visualiza, não responde. Sabe por quê? Porque se não tem câmera filmando, para eles não importa. Porque ele não quer saber só de ajudar. Eles querem ganhar. E o Cleberson fez totalmente diferente. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Só Deus sabe o quanto sua ajuda foi útil naquele momento. Não só para mim, como para a minha família. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Grande beijo, meu público lindo. Que Deus abençoe vocês. E não esqueça. Não seja roubou, gente. Se as pessoas não te notam, pule fora. Porque vocês são mais do que especial. Canal Reforma aqui. Meu agradecimento. De todo o meu coração.